Aratec Metalúrgica e Pinturas no mercado desde 1996 oferece serviços de corte a laser em chapas e tubos, dobradeira CNC, solda MIG-TIG, robô de solda, completo serviço de pintura epóxi e embalagem personalizada. É prestadora de serviço para diversas áreas, atendendo clientes do ramo moveleiro, automação, mobiliar urbano, fabricação de máquinas, maquinária agrícola, equipamentos de academia, construção civil e também atendemos montadoras automotivas. Aratec prezamos pela tecnologia para servir bem nossos clientes.